Olá meus amores, tudo bom? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal e... Hoje? Hoje eu vim com mais um testando truques do Tik Tok, que vocês amam né gente, trucahada velha que tá rolando aí, e eu tenho esse quadro aqui no canal né, testando truques do Tik Tok, a gente já tá no quê, no quarto vídeo, no quinto vídeo, sei lá, já tem uma playlist aqui de testando truques, então se você quiser clicar aqui no izinho e assistir os anteriores, fique à vontade, e vai ter mais viu gente, e vai ter mais, porque tá dando views, o importante é ter views. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pô, porque né, podia ser postando pra caramba, e às vezes você tá perdendo um vídeo ou dois, ou até mesmo cinco, então ativa o sininho que você não vai perder nada, beleza? E siga a gente nas redes sociais também. Camila Pudim em todas as redes. Bora lá então, vamos assistir o primeiro vídeo. ó, pegou a sombra menina, chuchou na sobrancelha que esfrega que nem um, pegou um lencinho umedecido, olha, olha como vai, menina ela delimita que fica ótimo, pronta. Olha só né, pra você ver que a gente fica ali com o pincel ali delimitando o negócio ali que demora horas. Vamos testar? Se esse der certo eu vou ficar feliz viu gente, porque esse tem uma coisa que eu tenho dificuldade, é a sobrancelha, vou pegar aqui uma sombra mais ruiva né, apesar da minha sobrancelha tá escura, porque vou pegar esse marronzinho aqui ó. aí ela esfrega né, tipo ela não tem muito critério, ela, nossa eu pus muito né, eu pus muita sombra, essa sombra é muito pigmentada. ó, hã? Aí eu pego o lencinho e decido, na moralzinha, boto o dedo aqui dentro né, que ela usa o dedinho, nossa se a unha tivesse feito ia ser bom que a unha né, mais precisa, enfim. Ela vem delimitando, mas ela vem de uma vez ó. Já ficou vermelho aqui, o trem não sai. Essa sombra que eu passei é potente demais gente. Quem acha que isso vai dar certo? Eu não. Que isso gente, nem a produção tá botando fé, tá levemente torta, sim, mas quem não? Quem não? Ó, agora falta só aqui ó, a entradinha aqui ó. Nossa ficou muito grossa né, ficou muito grossa. Tá penteada. Peraí, deixa eu tentar aqui fazer o... Ah, fala tu! Meu Deus, deixa eu fazer do outro lado. Ficou? Ficou levemente torto né, esse aqui tá mais pra cima. Ah, mas eu acho que se eu tivesse, não sei. Se não fosse eu, eu tinha ficado bom. Dá certo com todo mundo, mesmo comigo. Ah, vamos pro próximo né, vamos pro próximo com esse aqui, infelizmente. Ai ai, esse daqui é de base, meio que base que passa o corretivo, passa a base junto com o contorno, olha isso. Olha, passa o elástico nos pincéis, tem que grudar os dois, dois pincéis. Aí num passa a base, no outro passa o contorno. Grudadinho, grudadinho. E olha, ela vai com o negócio junto, gente. E faz ali a voltinha, girou, faz do outro lado, colocou a base pra cima, olha, arrastou o claro, gente. Genial, colocou o escurinho pra cima e já esfuma tudo. Olha o acabamento com a esponjinha. O que que é isso? O que que é isso? Thaís Braz, oficial, sempre arrastando. Ela tem várias dicas essa menina, inclusive tem mais uma nesse vídeo. Bora lá? Nem lembro mais como é que é. Ah tá, lembrei, lembrei. Pega duas linguinhas, faz aqui o negócio aqui ó, do negócio aqui ó. Entendi, entendi, entendi. Vem aqui ó, você vai ver, olha como que já vai dar ruim, que é menor. O dela já, o dela era menor. Ah, mas vamos com o que nós tem, né? Vamos com o que nós tem. Aí de um lado ela passa a base. Eu não sei porque que eu peguei essa base, que é mó difícil de passar agora com o pincel grudado, mas vamos lá. Vou passar a base aqui desse lado. Base caríssima, fazendo o teste aqui, não sei nem se vai dar certo. Essa base aqui da... quem diz terenice? Não, como é que chama gente? Kate Von D. É a quem diz terenice da gringa, entendeu? Agora eu passo o contorno no outro pincel. ó, sujando os pincel, tudo. Ociosa pra dar ruim, pera. Agora eu pego eles aqui juntinho e venho, né? Olha, você tá vendo que já deu bom aqui? Pegou a testa inteira, mas vamos lá. Nossa, eu tô nervosa. Vem. Vem. Olha, meu Deus. Ih, já passou em cima do sobrancelho e cagou tudo. Pera, pera, pera. Ai, que ódio. Toda vez que é esse teste de passar trem redondo na cara, os meus produtos acabam no meio do processo. Aí vem continuando aqui, né? Aí virou aqui. Aí ela... Volta aqui. Ai, que ódio, fiz errado, pera aí. E do outro lado ela gira os pincéis, aí faz a mesma coisa do outro lado, né? Simples. Como que pudinzinha vai errar? Tem como... Que condição de eu errar isso aqui? Uma coisa muito simples, muito didática. Vem, porque esse lado vai dar certo. Aí vem aqui, já acabou o produto. Não é possível, gente. Eu não entendi como que ela faz a voltinha de como assistir... Não, agora já era, né? Agora eu caguei, já. Aí agora ela ergue aqui o... O de base aqui pra cima, espalha a base. Aí ela espalha certinho a base aqui. Olha, o trem tá desgrudando tudo aqui. Tá, agora... Ó, saiu. Tá, agora eu levanto do contorno... E vou esfumando o contorno. Ai, ai, olha só que merda que ficou, hein, gente? Que jazzo. Aí ela vem com uma esponja... Dando acabamento. Eu vou ter que dar... Eu vou ter que dar... A profundidade, o acabamento, o início, o meio, o fim, pra dar certo isso aqui, né? Gente, eu não sei se é porque o meu cabelo tá pra cima. Parece que eu tô com meio metro de testa a mais do que eu já tenho normalmente. Olha só. Porque se eu vim aqui contornando, agora eu tô contornando minha nuca. Agora eu tô contornando a nuca. Eu acabei colocando muita quantidade de contorno no final das contas. E aí, olha só como não tá esfumando legal. Olha só. No final das contas, até que não ficou, tipo assim, horrível. Mas é um truque que é tipo assim, pra mim, em vez de me ajudar, me complicou, né? A coisa que era pra me ajudar tá me atrapalhando. Porque não tive a coordenação ali dos dois pincéis numa chuchinha. Mas bacana que pra ela deu certo, né? Talvez aí pra tu também dê. Eu vou corrigir aqui minhas olheiras agora. Que nojo. Corta aí, Spips. Coisa feia. Vou corrigir aqui as minhas olheiras. Pra gente ir pro próximo truque. Próximo truque. De novo, gente. A Thaís, ó. Bora, vamos lá. Ó, ela pega o quê? Uma linha. Uma linha. E aí, ela passa o batom. Que que é isso? E aí, ela usa pra fazer o delineado, gente. Indo rumo à sobrancelha ali. Carimbou. Carimbou. Carimbou em cima também. E aí, depois... Depois ela vem preenchendo. O que que é isso? Espuma ali embaixo. Check. Ficou linda! Vamos! Quero saber que minha bolsinha de costureira aqui do estúdio, né, gente? Pra você que não sabe, eu nas horas vagas também sou costureira. Porque, eu não sei se vocês sabem também, mas eu fiz um casaco. Cola quem? Não interessa. Não, teve partes que eu costurei ele. Vou usar até o mesmo produtinho que ela usou, que foi o BT Velvet. Foi, né? Foi o BT Velvet que ela usou. Pega uma linha, ó. Um pedaço de linha, né? Normal. Pega aqui o BT Velvet. Eu acho que ela usou esse. Ela vem e suja a linha. Olha que eu tenho dificuldade. Aí, segura pra mim. Ó, vem aqui. Vamos marcar. Pô, Camila, não. Na moral. Na moral, velho. Alguém me cancela. Então, vamos passar uma quantidade menor, uma coisa pouquinha, né? Só aqui assim, ó. Só. Aí. Ó. Pintei aqui, bem tranquilo. Vem aqui. Ó. Agora em cima, né? Uai. 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 O que que é isso aí? Uai. Peraí. Vai dar certo, uai. Eu vou pegar agora um pincelzinho. E vou preencher. essa marcação. Ela passa aqui embaixo também, né? Mas, gente, de tudo não ficou ruim, né? Olha. Ah, me respeita. Foi bom. Vamos fazer do outro lado? De novo, é uma coisa. Fácil. Ah, gente. Já ficou diferente. E daí? Nossa, que decepção da minha vida. Ai, gente, ficou torto, olha. Não consegui. Ficou muito torto. Ai, que triste. Ah, não, mas assim, pra quem não sabe fazer delineado, é porque é difícil. Eu sei fazer delineado, só tipo, ai, vou fazer. Fiz um delineado. O negócio é, pra quem não sabe fazer delineado, talvez seja uma boa maneira de ficar reto e tal, entendeu? Agora, pra mim, que já sei, bugou totalmente, sabe? Não rolou pra mim. Próximo truque. Gente, esse aqui... Esse aqui é engraçado. 1, 2, 3 e já. Ela passa o batom em cima do papel, gente. Bate o pó e fica tipo um efeito lip tint. Lip tint? Por que eu não passo lip tint? É essas coisas que o truque me pega. Eu vou desenhar esse trabalhador inteira pra ter um efeito que, de repente, eu tenho. Só que aí é aquilo, né? Tem gente que não tem lip tint. Então é pra vocês truquem. Vamos lá? Vamos ver se funciona? Porque meu papel aqui é falar pra vocês se dá certo ou não. Eu abro no guardanapo do sanduíche pra pegar o papel. Então, bora. Gente, eu tô muito empolgada pra esse. Juro pra vocês que esse aqui pra mim é o mais interessante. Então tá. Vem aqui. Bota, né? Vou falar antes de botar. Vou passar o... Botar o papel. Nossa, eu pedi que só vou ir embora. É... Botar o papel. Vem com batom e depois vai com pó. Right? Kim? 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 Ok... Tchau... eu tava vendo o vídeo tem que passar o batom antes aí você não me fala nada você deixou cagar na casa do negócio é para deixar o seu batom que você passou mate sinceramente eu tô bem de produção olha isso eu tentei te falar você falou não é para ficar lip tint mas você viu o resultado final é um lixo para a boca da luta mate tá lip tint mas passar uma batom em cima do papel não faz sentido nenhum não faz sentido não faz sentido nenhum não faz sentido o que que era para acontecer no deus sinceramente eu ainda passei o batom todo pagado pensando que ia ter um efeito final ia dar certo nossa que ódio eu tô jeteadíssima você pôs o papel na boca e tirou o brilho só isso dá no mesmo só se pôr o papel na boca mas o resultado final dela é um não tem enfim tem que acertar aqui ó é assim que se você passa o batom você pega a bala e chuta no lado nossa a respeita vou até soltar o cabelo vocês vão ver que eu olha que diferença o bebê o biquinho leão dourado não pera que eu não arrumei a nossa me respeita gente foi esse resultado final eu depois eu passei um blush né passei o iluminador também porque eu não sou obrigada mas enfim de todos os truques qual que deu certo nenhum nossa hoje foi dia de luta hein foi luta 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 e luta ai que ódio então tá gente deixa aqui nos comentários que vocês acharam se vocês já testaram algum truque desse me mandem gente lá no direct do meu instagram mais truques que vocês querem que eu teste aqui nesse quadro tá me manda bastante que eu vou salvar a gente vai salvar a gente vai trazer mais vídeos aqui para vocês é deixa o like se você gostou se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga lá no instagram tiktok e facebook também tudo bom e é isso adiós